Oi, oi, gente! Então, bora começar mais uma narração aqui nesse canal. Gente, vocês não estão entendendo, não. Pelo amor de Deus, esse bolo me deu tanta dor de cabeça. Vocês estão preparados pro perrengue? Então, vambora comigo, porque no meio eu pensei, gente, não vou gravar isso, não tenho paciência, que eu não consigo, eu tô nervosa. Mas eu falei, não, as meninas também precisam ver que nem tudo são flores. Vamos lá começar a explicar esse bolinho pra vocês. É um bolinho de 20 centímetros, massa de chocolate, recheio de coco com Nutella. Não teve nada a ver o problema que aconteceu com o bolo. Gente, já começou dando errado, assim, já logo de início, vocês vão ver. Esse bolo, ele é recheio de... a minha cliente tinha me pedido pra cobrir esse bolo com brigadeiro. Eu avisei, eu não faço, mas ela era uma amiga minha e falou comigo que tava tudo bem, se não se tudo der errado, eu podia fazer com brigadeiro, com chantilly. Vocês podem ver que já começou rasgando o saco de confeitar pra começar, aí já foi fazendo a gambiarra. Comecem a perceber no cantinho aqui direito que já começou a soltar o bolo. Vocês tão vendo que tão começando, quer dizer, soltar, ó, tá vendo como é que tá soltando? Porque como o meu bolo, ele é muito molhadinho, o brigadeiro não tava colando e o brigadeiro, ele não tava duro. Dá pra vocês verem que ele tava super cremoso. Mas, obviamente, a gente não vai desistir, gente, tá? Eu confesso pra vocês que se tivesse acontecido isso comigo há três anos atrás, eu já tinha enfartado no meio do caminho, eu já tinha chorado, mas eu falei, não, calma, tudo bem, não é possível, porque um brigadeiro vai me vencer. Continuei, fui persistindo, comecei a ficar um pouquinho estressada, e aí eu fui lá e peguei essa espátula um pouquinho maior, ó, molhei, dá até pra vocês verem que ela tá um pouquinho molhada, molhei ela na água quente, e fui fazendo assim, gente, colocava um pouquinho, passava a espátula, colocava um pouquinho, passava a espátula novamente. Vocês podem ver até que tem alguns buraquinhos ali ainda, mas é porque assim, gente, eu falei, eu vou criando camadinhas que uma hora esse trem tem que colar, né, porque não tem condição. E aí eu fui colocando, fui ajeitando, fui colocando, fui ajeitando, e assim, nervosismo total, mas tava tudo bem. Olha o que começa a acontecer. A minha brilhante ideia, primeira, se eu tivesse continuado fazendo isso que eu tô fazendo, tinha dado super certo, tá, tinha dado super certo, mas vocês vão ver o que eu fiz pra terminar de danar o negócio todo. Vim passar no meu brigadeiro, é só um brigadeiro mesmo, tá, gente, ele tá com a cobertura molinha, do jeitinho, o meu erro foi esse daí, olha o que eu fiz. Como eu passei a espátula, eu meio que apertei, olha isso aí. Gente, olha isso daí. Como eu passei a espátula, o brigadeiro meio que colou, entre aspas, na espátula e descolou do bolo. Por quê? Porque o bolo é muito molhadinho. Vocês podem ver, gente, que hora nenhuma acontece nada na estrutura desse bolo, tá? A estrutura do bolo continuou perfeita, não aconteceu nada com ele. O que acontece? Se eu tivesse feito uma massa, tivesse molhado menos a minha massa, daria tudo certo, tá? Só que realmente, gente, eu não trabalho com brigadeiro, eu só trabalho com chantilly. Então, eu já tinha falado pra minha cliente, olha, eu não faço bolo desse jeito. Mas ela falou comigo, não, porque o meu marido quer desse jeito e tudo bem. Eu falei com ela, então a gente vai tentar fazer. Aí, ok, já tá, vocês podem ver que já tava tudo, quase tudo dando certo. Fui lá, peguei um pouco de brigadeiro, coloquei mais creme de leite e chocolate em gotas. Aí, eu fui lá e levei pro micro-ondas e a gente foi. Tá vendo que por isso que ele tá um pouquinho mais mole, tá? Porque tinha acabado de tirar ele do micro-ondas, ele tava mais quentinho. Mas não tem problema, gente, porque acredita em mim, essa parte é porque começou a dar certo. E aí, eu vim passando com a minha espátula, tá? Isso aí já tinha se passado, sei lá, gente, uma hora. Porque eu parava, eu pensava, aí eu olhava pro bolo e falei, não, a gente vai dar um jeito. Porque a minha cliente, eu falei, ela falou comigo que se tudo desse errado, eu podia passar chantilly. Então, na minha cabeça, eu falo, se tudo der errado, eu só tiro e passo chantilly. Só que, gente, eu sou persistente. Só tem modo, eu falei, não, gente, minha cliente quer um brigadeiro. Um brigadeiro vai me dar um pau desse? Não. Me recuso. E aí, eu fui lá, fiz essa... Ficou tipo uma ganachezinha bem molinha, mas é realmente só brigadeiro. E aí, eu coloquei um pouquinho de creme de leite e de chocolate pro brigadeiro não perder a estrutura. E vim alisando meu bolinho, vim alisando ele de um lado, de outro, colocava mais aí. Essa parte vai ficar um pouco mais molinha no cantinho, porque realmente o brigadeiro tava quente, né? E eu sei que pra vocês parece que o bolo tá todo torto, gente, mas acreditem em mim. É só a camada de brigadeiro. O bolo não tava nada torto. Nesse momento, eu pensei, o bolo tá coberto de brigadeiro, vamos colocar os granulados. Que era assim que a minha cliente queria. Ela queria um bolo todo de brigadeiro por fora, com granulado. É estilo bolo antigo mesmo. Sabe aquele quando era que... Gente, uma paixão que eu amo é aquele crocante. Sabe aquele que quebra o dente mesmo? Aquele cinza? Que é tipo uns chumbinhos. Nossa, eu amava bolo com aquilo ali, mas vamos voltar. Foca no bolo. Coloquei... Vim colocando o meu granulado na minha mão e puxando pra cima, gente. Essa é a forma mais fácil, mais prática de você colocar a briga é granulado em volta de um bolo. Ou seja, qual confeito, gente. Pelo amor de Deus, a dicção foi embora. Vim colocando na minha mão e venho puxando pra cima. É só você fazer isso. Coloca na sua mão e vem puxando pra cima que seu brigadeiro vai colar. Eu coloquei esse papel toalha embaixo pra segurar o brigadeiro. De verdade, era pra ter segurado mais. Mas aí eu acho que já tava tudo tão danado que acabou que nem tive tanto cuidado. Foi caindo no chão. Depois vocês vão ver a situação que ficou minha cozinha. O que vale é a intenção e o resultado final do nosso bolo. A sujeira depois a gente limpa. E aí eu fui puxando. É só isso mesmo. Encostando e fui puxando, encostando e fui puxando. Só que o meu brigadeiro, obviamente, ele ainda ficou... O meu brigadeiro não. O meu bolo, ele ainda ficou torto. Obviamente, dá pra vocês verem. Mas não é o bolo. É só a cobertura que a gente colocou do lado de fora. Como se fosse o chantilly. Aí eu tava... Parei um pouquinho. Pensei. Aí eu vim tentando ajeitar, né? Com essa espalda. Só que eu já tava meio traumatizada, né? Porque a outra deu ruim. Fez o meu bolo soltar. Não vou inventar, não. Vai que esse negócio cai de novo. Aí eu vim tirando todo o excesso de granulado, né? Do meu pratinho de bolo. E depois eu limpei esse pratinho. O máximo que eu consegui. E a minha solução foi colocar um acetato. Por quê? Porque o acetato, ele vai ajeitar. Vai deixar ele retinho. E depois a gente... Quando a gente tirar ele, ele já vai tá mais frio. Porque o brigadeiro já vai ter ido pra geladeira. Ele vai tá bem estabilizado. E a gente vai conseguir arrumar os cantinhos que ficou faltando os buraquinhos. Gente, olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha o chão da minha coisinha. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Tudo ganho. Olha aqui. A bailarina. Gente, por isso que eu falo. Eu não faço bolo de brigadeiro. Olha isso aqui. Eu faço as minhas coisinhas. Vou tirar tudo isso daqui. Enquanto ele só gela o brigadeirinho que eu coloquei no micro-ondas, né? Então aí ela deu uma amolecida. O brigadeiro eu coloquei no geladeiro só pra ele dar uma geladinha. Depois a gente vai voltar a mexer nele. Confesso que eu acho que eu estaria... Pera, deixa eu virar aqui. Não precisa falar com vocês. Gente, misericórdia. Que bolo difícil é esse de fazer. Nossa, olha. Deu tudo sujo, ó. Então eu tô aqui, ó. Vou limpar tudo agora. Pra depois que eu tiver esse bolo de geladeiro, tá mais tranquilo. Confesso que na hora que começou a cair aquele brigadeiro, eu quase enfartei. Achei que eu fosse morrer. Não me preocupasse. Mas aí eu parei, respirei. Pensei. Falei, não. Vou pegar um brigadeiro, né? Porque eu tinha um pouquinho a mais. Coloquei mais creme de leite. E chocolate, né? É, chocolate... Esse aqui, ó. Chocolate em gotas. E aí derreti, fiz uma camada, joguei pra cima de novo. Deu tudo certo. A gente só tá um pouquinho mole por causa que eu levei no micro-ondas. Então ele tá quente. Então eu vou deixar ele um pouco na geladeira. Pelo menos uns 20 minutinhos. Enquanto eu limpo isso daqui e tudo. E aí depois eu volto a mexer com ele de novo, tá? Mas eu confesso pra vocês que se fosse há 3 anos atrás, eu já estaria chorando. Desesperada. Ligando pra Deus e o mundo. Porque eu já teria ligado pro meu marido. Falando pra ele. Ai, amor, deu tudo errado. Eu não sei o que a gente faz hoje. Tô mais tranquila. Porque eu sei que se der tudo errado, o brigadeiro deu errado. Não cola de jeito nenhum. Eu faço um brigadeiro marrom. Faço um brigadeirinho. Brigadeirinho não. Faço um chantilly, pinteiro de marrom. Faço e volta, bota granulado. Não é o que ele tinha que querer. Não era o que ele ia querer. Só que eu já tinha avisado pra ela. Olha, mas ela é minha amiga. Então não tem tanto problema ver com ela. Olha, eu não faço dolo de brigadeiro assim por fora. Mas ela falou comigo. Não, tá tudo bem. Se tudo der errado, você faz do outro jeito. Então assim, eu tô mais tranquila. Mas é lógico que eu, como confeiteiro, vou querer fazer o que o meu cliente quer. Então enquanto o meu bolinho tá na geladeirinho, eu vou limpar isso daqui tudo, tá? Eu vou usar provavelmente alguns granulados. Vocês podem ver que eu tinha alguns buraquinhos ali ainda. Mas é porque realmente o brigadeiro tá quente. Então ele não gruda. Então vamos esperar ele gelar. Depois você precisa passar outra camada. Os lugarzinhos que tiver o buraquinho mais do meu lado, o mais brigadeiro a gente vai passar. Não se preocupem. Não mexeu na estrutura do bolo. Vocês podem ver que o roteiro foi lá pro outro. Ele não ficou torto nem nada. O que tava torto era o brigadeiro. Porque em alguns lugares tava mais durinho aí, não deu pra espatular. Então assim, ficou terrível. Mas é tudo certo, né gente? Pelo menos vai ter muito brigadeiro. Não é que eu tirei. É porque eu coloquei demais. Mas tá tudo bem. Tá tudo sob controle, eu acho. E agora também é bem cedinho. Eu sempre falo com vocês. Vai decorar o bolo. Não deixa pra decorar em cima da hora. Essa cliente, a festa dela é bem mais tá. Mas eu já falei com ela que eu ia fazer cedo. Tinha tudo pronto. Porque eu tenho medo de acontecer esse tipo de coisa, né? Então agora eu vou também colocar os leite... As pitanguinhas de Nutella nos docinhos delas e tudo mais. Então assim, gente. Eu vou dando os updates pra vocês. Mas a única coisa que eu digo pra vocês que estão começando é calma. Respira, relaxa, que vai dar tudo certo no final, tá? Então um beijo. Vou colocar pra vocês, de repente, pra gente poder... Primeiro eu vou limpar isso daqui e depois eu vou colocar as pitanguinhas em cima dos brigadeiros. Então bora. Então bora agora colocar a Nutella em cima do nosso leite ninho, tá? Gente, acabou que eu já fiz só uma faxinha aqui em casa. Tô ajeitando, já lavei a sala, tirei o tapete do lugar. Já fiz assim uma zona, já lavei no sofá. Então assim, releve. Deixa eu virar pra cá que vai ficar melhor pra vocês verem. Pra gente poder conseguir fazer também. É que a gente vai colocar a Nutella em cima dos de leite ninho, tá? Ai, gente, eu amo essa parte. É tão prazeroso fazer isso. Que delícia. Nossa senhora. Fala a verdade, gente. Quem não ama fazer isso daqui? Pra mim a melhor parte é decorar os brigadeiros. Se eu tivesse o tempo certinho e tudo mais, eu ia fazer... Igual esse daqui é pra o tema que é do bolo do brigadeiro. O bolo que a gente tá fazendo, né? Ele é do tema de... Ui! Dos anos 60. Se eu pudesse, tipo assim, tivesse tempo pra isso e tal, eu iria fazer, tipo assim, vários disquinhos pra colocar em cima. Sabe quando... Tem muita gente no Brasil que vende os sprinkles, né? De açúcar. Os grulazos de açúcar. Aqueles detalhes, aqueles apliques mesmo. Ai, gente, mas me falta tempo. Me falta mão pra isso. Eu podia ter... Eu podia ser cinco de mim pra poder dar conta de tudo que eu quero fazer. Mas tudo bem. Enquanto não dá tempo, a gente vai dando um cheiro. Gente, eu fico babando nas coisas de confeitaria que tem aí no Brasil, tá? Porque aqui tem muito eletrônico essas coisas. Mas é coisinha mesmo do Brasil. Tipo, pra confeitaria. Igual aqui. Eu vou ter que pedir pra trazer do Brasil aquele... Ejetor. Sabe? Se eu não me engano, ele é da... Bluestar. Aquele ejetor. De brigadeiros. Não, a gente que coloca no formato de coração. Eu tô doida atrás dele. Mas, obviamente, aqui não tem. Eu vou pedir pra trazer do Brasil pra mim. Vou pedir minha mãe pra comprar. E mandar na caixa junto com as coisas que a maravilhosa da Cacá mandou pra mim. Gente, a Cacá é assim, uma amiga do coração mesmo que o YouTube me deu. Que foi pelo YouTube que ela me conheceu, né? E aí a gente conversa sempre. Ultimamente eu confesso que eu tô bem... Devem ligações pra ela. Que ela tá a ponto de me matar. Mas, gente, é uma correria. Que às vezes eu fico uma semana sem ligar pra minha mãe. Mas, assim, vai dar tudo certo. E aí, gente, ela comprou as coisas pra poder mandar pro aniversário do James. Os personalizados de biscuit. Só que acho que ela tinha colocado o endereço errado da casa da minha mãe. E aí voltou pra casa dela. E aí já, tipo assim, já não dava mais tempo de mandar. Porque tinha que mandar pra casa da minha mãe. Pra minha mãe mandar pra cá. E pra cá demora mais ou menos uns 8, 10 dias, dependendo. Porque não tem muito como... É... Não tem uma data certinha, entendeu? E aí acabou que ela mandou agora. Chegou lá em casa, gente. Aí eu falei pra ela que eu ia mandar, né? Pra poder... É... Fazer talvez o aniversário do James, alguma coisa. Eu, tipo assim, porque eu não tenho coragem de dar pros outros. Porque ela me deu com tanta amor e carinho, gente. Que eu não tenho nem coragem. E é lógico que eu vou guardar pra sempre. Minha mãe chegou lá em casa, né? Minha mãe, não. Não vou mandar pra você, não. Pra quê? Vou mandar, não. Vou colocar a parte de decoração. Gente, a minha casa tá cheia. Minha casa não, né? A casa dos meus pais são cheias de Mickey. Por tudo quanto é lugar. Mas eu vou pedir minha irmã lá pra mandar várias fotos. Ela também mandou várias caixinhas pra mim. Daqui uns dias eu vou mandar pra cá. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Deixa eu só mudar aqui a caixa. Deixa eu pegar o de doce de leite, peraí. Bora agora pro nosso doce de leite, gente. Esse daqui, ele tá por aí, gente. Porque ontem eu coloquei o amendoim sem querer nele, gente. Por quê? Só Deus sabe. Porque eu não sei, não. E agora a gente vai começar a fazer o nosso de doce de leite, tá? Lembrando que eu sempre cozinho o meu doce de leite na panela de pressão. Gente, ai, eu amo esse bico. Olha isso. Olha isso, de verdade. Eu acho lindo esse bico de confeitar. Pra mim, não tem outro bico mais lindo no universo pra poder fazer pitanguinha aqui em cima. Às vezes eu não... Gente, eu sei o que acontece. Porque eu tenho o meu lugarzinho de guardar os meus bicos, né? Gente, mas sempre some. Tá lá. Eu lavo todos, guardo no mesmo lugar. E quando eu vou pegar, o bendito não tá lá. Aí depois que eu termino a encomenda e que eu vou ajeitar, tipo assim, as coisas, aí eu acho o bendito do bico. É incrível. Eu já até desisti, já. Vou poder comprar, tipo assim, uns cinco bicos desse daqui. E deixar separadinho. E, gente, dessa vez eu cozinhei um pouquinho menos, tá? Mas eu não gostei muito. Porque, assim, o sabor mudou nada, gente. É só realmente a questão da cor. Ele ficou bem mais fácil de mexer com ele. Ele também não derreteu. Eu já fiz teste com ele. Só ficou um pouquinho mais clarinho. Mas tá vendo que ele tem, tipo, umas... Quer ver aqui, ó? Vendo algumas partes ele ficou mais clarinho, outras partes ele ficou mais escuro. Até não tá dando pra ver nas pétalazinhas, né? Mas... Daqui eu vou dar uma recheadazinha nele, pra ter que ter um buraquinho. Mas nada demais. Não mudou nada no gosto, gente. Só que eu queria que ficasse um pouquinho mais claro. Mas não ficou muito legal, não. Eu preferia ele mais escurinho mesmo. Gente, eu amo de paixão esse... Qual que eu não amo também, né? Tô doido querendo que saia uma encomenda de cream cheese, red velvet com cream cheese, pra ensinar a receita pra vocês certinho. Porque, tipo assim, eu não faço... Porque eu sempre tenho obrigado a ele congelado, né? Mas normalmente é dos que mais saem. Como ele ainda não saiu, eu ainda não fiz pra deixar congelado. Porque provavelmente se eu fizer... Vai ficar muito tempo aí, eu não... Quero só... Então aqui, vamos terminar de botar aqui. É bem rapidinho também. E aí depois que eu terminei esse daqui, eu vou fechar as caixas, deixar tudo liberadinho. Que aí eu vou ter... Oi, minha mamãe, já vai. Pera só um minuto. Que aí eu vou terminar de ajeitar aqui. Pra poder terminar de lavar a minha casa. E depois que eu lavar tudo, a gente vai terminar de mexer no bolo. Como é que a gente vai pegar bem mais tarde? Eu também tenho que fritar salgados daqui a pouco. Trezentos salgados. Dá tempo tranquilo. Tipo assim, a festa é oito ou nove horas da noite. Então, tudo sob controle. Aí tipo, eu vou ter que botar um pouquinho de doce de leite só pra terminar esse daqui, não. Não acredito. Peraí mais um pouquinho, só. E olha o resultado final. Os que ficaram prontos ontem, já mostrei pra vocês, né? E aqui ficou bem bonitões também. Bem bonitinho. E, gente, eu achei que dessa vez aqui, ó, os brigadeiros eles vieram um pouquinho menorzinhos. Então, assim, bem melhor pra poder trabalhar, eu achei. Tá vendo que eles vieram... Parece que eles vieram granuluzinhos menores. Eu amei. E aí ficou todos prontinhos. Gente, que luz é essa? Pelo amor de Deus. Isso é mais claro pra vocês verem, né? Consegui vencer o bolinho. Depois de muitos perrengues, só coloquei ele no acetato mesmo. Só tirei do acetato e ajeitei. Meu telefone tava carregando, por isso que eu não mostrei pra vocês. Mas, ó, ficou bem bonitinho. Conseguimos vencê-lo. Glória a Deus. Vou embalar agora, vou deixar na geladeira até a minha cliente vir buscar. E... Não, gente, ele não vai cair, tá? Era só realmente o brigadeiro que não tava colando. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Gente, agora já é bem mais tarde, tá? Agora são seis e pouquinho da tarde. E aqui tá os docinhos ainda. Ninguém buscou nada. Ainda os docinhos que vai com o bol tá aqui. Aqui tá os trezentos salgados e os cinquenta milimpadinhos, tá? Tá tudo aqui bonitinho já. Tá aqui quentinho. Como é que a gente vai vir buscar agora. E aqui tá os doces que vão com esses salgados aqui. Que são cento e cinquenta docinhos. No caso, são cinquenta de romeu e julieta, cinquenta brigadeiros, cinquenta de coco. Cinquenta milimpadinhas. Sem quibes, sem coxinhas e sem bolinhas de queijo. Aí tá aqui. E esse daqui é do outro. E... Solucione. Finalizando mais um vídeo aqui com vocês no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E rapidinho, pera só um pouquinho. Você que tá chegando por aqui agora. Pra você que não me conhece. Meu nome é Kicela. Eu trabalho na confeitaria aqui nos Estados Unidos, tá? Eu tenho vinte e quatro anos. E aqui eu mostro pra vocês basicamente um pouquinho de tudo. Se tá chegando por aqui agora. Tá gostando do nosso canal. Não esquece de se inscrever. Deixar o like. Comentar e compartilhar. E também, se você ainda não viu os últimos vídeos. Dá uma maratonada aí. Porque tem bastante vídeo aqui no canal. O canal é pequeno, mas o conteúdo é grande. Fico muito feliz também que vocês estão comentando. Que vocês gostam muito do meu jeito. Que eu... O jeito que eu faço os vídeos pra vocês. Porque, pra mim, é... Eu sempre tento tornar a confeitaria o mais simples possível. Tem muita gente que fica fazendo muita firula. Ai, pra fazer um brigadeiro tem que ter... Não, gente. É simples. É só ter calma, paciência e prática. Tudo vai dar certo no final. Então, se você quer uma confeitaria um pouco menos descomplicada. Ou melhor, uma confeitaria informal. Que é um pouco mais fácil pra vocês. Gente, não tem mistério nenhum aqui. É que eu ensino do jeito que eu sei. Se der errado, eu mostro pra vocês também. O que foi o caso desse bolo que aconteceu. Mas o importante é que a cliente ficou feliz. No final, eu levei mais uma experiência. Se acontecer de novo. A gente nunca sabe. Eu sei o que eu preciso fazer. E assim, gente. A experiência, né? Tudo é experiência. Então, pra você que viu o vídeo até o final. Não esquece de comentar pra mim a palavrinha-chave de hoje. Que vai ser bolo de brigadeiro. Tá bom? Então, se você viu o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo o bolo de brigadeiro. Pra eu saber que você chegou até o final. E você tá acompanhando os vídeos. E eu agradeço muito o carinho de vocês. E a atenção. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!